Ei Sakura, tem visita pra você! Quem é Naruto? Olá Sakura, você continua quebrando tudo? Sensei? Agora eu entendo de onde vem... Agora eu entendo de onde vem toda aquela força. Você jamais será um ninja usando só taijutsu! Rock Lee! Quanto mais eu tentar, eu sei que vou conseguir, eu nunca vou falhar... Caraca, esse moleque tá dando a vida! Eu me declaro pra alguém, a pessoa... Buda, desapega, me deixa, me erra, me larga, me deixa em paz, me esquece, sai fora, rapa fora, escorrega, larga do meu pé, parte pra próxima, pericô, cancela, aborta a missão, recua! A visão do Gaara vem do Lee surrando ele no exame Chunin. O cara é um ninja, que isso? E aí Otaku? Eu sou o Grotaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto clássico. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Seu like é muito importante pra você continuar recebendo os próximos vídeos de Naruto, borracha. O YouTube vai falar, caraca, esse cara gosta dos vídeos de Naruto, vou mandar mais pra ele. É isso aí. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Ninguém, absolutamente ninguém... Yamato tentando assustar o Naruto. Yamato era sempre assim, cara. Aí você se despede da garota dizendo, beijos, durma bem, te amo. E ela só fala tchau. Suas palavras me cortam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Caraca, mano. Sasuke, você nunca deve usar o Shidori em um companheiro. Né, Kakashi? Nunca usar num companheiro. Enfim, a hipocrisia. A comida da propaganda da TV. Comida na vida real. Né, mano? Cê é louco, as propagandas é mó enganosa, véi. Sai disso daqui pra isso daqui. Olha a diferença, mano. Cê é louco, é muito mentiroso. Se a aula é online, por que a merenda não vem pelo iFood? Se o céu é azul, por que as nuvens são brancas? Se eu jogar um sabonete a sépsia no rio, os peixes vêm sem espinha. Pelo visto, a conversa aqui é de alto nível. O miserável é um gênio. Eu tentando entender como sobrou somente 10 reais do meu salário. Mano, eu tinha aqui uma grana legal, véi. Agora eu tenho só 10 reais. Onde é que foi parar o resto, mano? O senhor tem sonho? O que eu tenho não é um sonho. Porque eu vou torná-lo realidade. E eu vou restabelecer o meu clã. E destruir o certo ao mesmo. Ah, mano, isso aqui é maldade, velho. Agora não, filha. Mamãe tá assistindo Naruto. Se o Orochimaru revisbesse o Minato contra o Hiruzen. Hiruzen Sarutobi? Minato Namikaze! Então, Minato, o Hiruzen Sarutobi deixou seu filho passar fome, viver sozinho e nem sabia quem era o pai dele. Vai deixar? Mais o quê? Perdemos. Ah, por isso que o Hiruzen não queria que o Orochimaru erguesse o caixão do Minato de jeito nenhum. Agora eu entendo. Eu, Naruto! A pessoa, não entendi. Eu, hã? Hã? Você é a vergonha da profissão. Eu venho da morte do Neji pela primeira vez desacreditando que o Kishimoto ia deixar ele morrer pra um galho. Calma, gente. É tudo um Genjutsu. Não era um Genjutsu, não! Kakashi e suas desculpas. Você disse que a gente ia treinar às sete horas da manhã. Desculpem o atraso. Eu me perdi no caminho da vida. O Kakashi sempre usava a mesma desculpa, mano. Beleza, o Gaara, pistola da vida. Tá safe, borracha. Tá safe. O Shinegami? Meu Deus! Mano! Esse negócio dava mais medo do que o Orochimaru, mano. Fala sério. Esse bicho aí é doido, véi. Eu, depois de descobrir que nunca irei namorar os meus 2D. Triste, deplorável e lamentável. O Lee falando. Por que não consigo fazer Genjutsu nem Minjutsu? Google. Câncer de chakra. Não! 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 Se você tiver qualquer problema de saúde e pesquisar no Google, o Google vai falar que é câncer, mano. Luffy bebe o saque do Zoro por engano. Cansei de procurar uma piece. Vou ser Hokage. Date vaiô! Date vaiô! Naruteiros fazendo teorias. Kishimoto criando roteiro. Zoro é mais forte que o Obito. E eu posso provar. Cara, pra que isso, mano? Todo dia essa zoeira com o Obito eu não aguento mais. Quando você é o Naruto. Bateram na minha bunda! Foi o Sasuke. Ai, foi o Sasuke. Dormir pode te deixar mais alto. Shikamaru. Ainda são 3 da tarde. Tá muito cedo. Um genin que faz missão de recuperar gatos. Os 7 espadachins lendários da névoa. Cê é louco. Os genins são muito poderosos. Os 7 espadachins passam a fome. Relaxa, amor. É só um amigo. Você. Um amigo. Caraca, mano. Ainda coçando o nariz. Você já percebeu que os homens vivem menos? Sim. Por que será? Eu vou te jogar do penhasco e a gente vê se você consegue sobreviver. Beleza. Mano, na real que o Naruto quase morreu naquele penhasco mesmo, mano. Se ele não tivesse conseguido invocar o sapo lá, ele teria ido pra vala. Beleza. Levando a mulher pra casa. Ela deitou na cama. O cara começa a tirar. Opa, tá passando Gaara versus Rock Lee. Não, não, não. Vou ficar sentadinho aqui. Não vou fazer nada de pervertido hoje. Essa luta eu não perco nem pagando. Eu no celular. Eu pessoalmente. É sempre assim, mano. Você é fraco. Lhe falta água. Hidrate-se, borracha. Beba aquele copinho de água. É agora. Agora é a chance. Bebe água. Já deixa o like. Já se inscreve. Bora pro próximo. Eu pensando em como vou explicar pra minha mãe que eu quebrei a vasilha favorita dela. Mano, eu tenho que achar um jeito bem pensado de contar, senão eu vou apanhar. Com certeza. Tsunade, você tem visita. Quem é? Tsunade? Como eles cresceram. Sensei? Caraca, mano. Jojo Toddynho é a verdadeira sensei da Tsunade. Kakashi? A gente podia marcar um jantar qualquer dia desses pra nos conhecer melhor. Você é casada? Não. Ah, que pena. Sinto muito, querida. Não estou afim, não. Obrigado. Gostar do frio? Gostar de tomar banho no frio? Eu. Aham, que mentira. Otaku só toma banho no sábado, não mente pra mim não, borracha. Você é fã de Naruto? Sim. E ficou com raiva quando o Rock Lee perdeu a luta no exame Chunin? Não. E é fã de Naruto? Olha a ousadia desse moleque que ainda ousa dizer que é fã de Naruto. Ah, não. Dá licença, né? Quando o Orochimaru aparece no Naruto clássico? Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Corre. Eu tinha medo do Orochimaru, mano. Você é louco, era mó apavorante. Química foi inventada em 1550. Casais em 1549. Como assim, mano? Vocês não chipam a Tentenho Rock Lee, velho? Ah, mano, eu chipo. E ainda acho que ela é mãe do Metal Lee. Hiruzen falando. Decidi que vou me aposentar do posto de Hokage. Orochimaru. Posso ser ADM? Vaguinha pra ADM? Tem vaguinha pra ADM? Eu depois de passar o dia e a noite inteira assistindo o anime. Vou ver só mais um episódio. Só mais um episódio, borracha. Quem nunca? Fala sério, mano. Konoha sendo atacada. Shikamaru. Aqui eu vou é dormir. Shikamaru sendo Shikamaru. Você tá assistindo anime demais? Isso faz mal. Eu. Que nada. Só vi uns 70 episódios hoje. Tô de boa. Dá-te baio. Caraca, esse moleque vai infartar. Eu quando tenho que parar de assistir meu anime porque tem alguém me chamando. Hã? Que que cê quer? Minha coisa é em paz, mano. Aze, pô! Claramente eu quando tiver um filho. Caraca. Esse daí é um ninja das sombras? A época em que todos nós pensávamos que o capuz do Kiba era o seu cabelo. Confessa, borracha. Você também achava que o capuz era o cabelo dele. Eu sempre achei que o capuz era o cabelo dele, mano. Darvando a sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.